Com base no disposto na Lei Complementar Estadual 06, 97, Lei Orgânica da Defensoria Pública do Ceará, é correto afirmar que a Defensoria Pública contará para atuação no segundo grau de jurisdição, com um quadro de defensores públicos que integrará a classe mais elevada da categoria, provido na forma desta lei, fazendo-se as promoções alternadamente pelos critérios de antiguidade na carreira e a de merecimento apurado em processo específico, iniciando-se pelo critério de merecimento. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 11. A Defensoria Pública contará para atuação no segundo grau de jurisdição, com um quadro de defensores públicos que integrará a classe mais elevada da categoria, provido na forma desta lei, fazendo-se as promoções alternadamente pelos critérios de antiguidade na carreira e a de merecimento apurado em processo específico, iniciando-se pelo critério de antiguidade.